Por isso que quando eu cheguei ao governo, e aí falando do Estado, o Estado não tinha um programa de enfrentamento ao crime. O Estado em 2009 teve 2.034 homicídios, o maior número de homicídios da história desse Estado. Chegamos em 2011 e implantamos o programa Estado Presente, de redução de enfrentamento ao homicídios e ao crime, aos outros devidos. Chegou em 2013, o Estado teve 1.564 homicídios, ainda um número assustador do Estado da Marília, mas quase 500 homicídios a menos do que em 2009. Contratamos nesse período 6.000 policiais, compramos 2.600 viaturas, investimentos em tecnologia, computadores embarcados nas viaturas, investimentos em infraestrutura, uma delegacia de Guaraparelo. Fizemos nessa área o que não tinha sido feito antes. E nós, de novo, vamos reduzir homicídios em 2014. Nós reduzimos em 2011, reduzimos em 2012, reduzimos em 2013 e vamos reduzir em 2014. Porque nós estamos investindo. Agora, dia 18 de agosto, mais 1.100 policiais militares estarão já no estágio operacional. Dia 11 de setembro, esses 1.100 serão incorporados na Polícia Militar, para que a gente possa reforçar o policiamento do Estado. É lógico que crime não se combate só com a polícia, mas sem polícia não se combate também não. Tem que ter policiamento, tem que ter o Poder Judiciário, tem que ter a Prefeitura, tem que ter o Governo Federal, o Congresso Nacional, para envelhecer algumas leis, para aperfeiçoar o Código Penal, o Código Penal, o Código Penal. Mas tem que ter polícia. Lógico que tem que ter a família, que tem crime que acontece que a polícia não controla. Então, crime sem razão nenhuma, sem nenhuma motivação. Então, nós estamos fazendo esse investimento, que é histórico do Estado. Aqui em Guarapari, nós abrimos este ano, este ano, um hospital materno infantil. Guarapari não tinha um hospital público. Nós abrimos materno infantil, em parceria para o município, cedeu a área. Nós contratamos um hospital infantil de Cachoeiro. E hoje, a maternidade em Guarapari, já é um orgulho para nós. Já é um orgulho para nós. Guarapari, quem não podia nascer aqui, passou a poder nascer aqui, em Guarapari. Então, já é um orgulho para nós, ter um hospital materno infantil. E eu já assumi o compromisso com Guarapari. Ter um recurso do governo federal, para construir um hospital geral. Eu vou ajudar a construir um hospital geral. Depois de construir, eu vou assumir o funcionamento do hospital geral de Guarapari. Mas abrimos, abrimos o primeiro hospital de Guarapari. Estava com publicidade de saúde. Ficamos quantos anos? Décadas? As pessoas são registradas daqui. Quantas décadas sem ter um hospital? Abrimos. 400 parques, governador. Já 400 parques. Imagina quantas pessoas atendidas com exames, com consultas. Duas unidades de saúde, ajudando a prefeitura. E agora eu passo de 3 em 3 meses um recurso para ajudar o prefeito a funcionar a unidade de saúde. Estava entrou colocando 43 milhões de reais por ano listado para ajudar os municípios na atenção primária. Que é tarefa para o município. Mas a partir do ano passado, nós começamos a ajudar, meu amigo Zé Luiz. Assim como fizemos em Guarapari, nós aqui na região sul, nós fortalecemos as parcerias com o Hospital Evangelho de Cachoeiro, Santa Casa de Cachoeiro, o Hospital Infantil de Cachoeiro. Quando nós chegamos no governo em 2011, o Estado aqui nessa região tinha parceria com o Hospital de Cachoeiro, o Estado tinha um hospital público em São José do Calçado e tem um hospital público em Jerônimo Monteiro. Era isso que o Estado tinha. Tinha também uma pequena parceria com o Hospital do MEPs de Anchieta. Nós chegamos, ampliamos essas parcerias, abrimos o Hospital de Guarapari, fizemos a parceria com o Hospital de Guarapari, fizemos a parceria com a Santa Casa de Iguaçuí, abrimos 10 dentes de UTI lá, parceria com o Hospital de Milos do Sul, parceria com o Hospital de Alegre, de Iconha, de Santa Casa, da Santa Casa de Castelo, Padre Máximo de Vendor do Imigrante. Vocês veem como nós ampliamos, e com o Hospital de Iuna, Santa Casa de Iuna, veem como nós ampliamos a presença do Estado com hospitais silantrópicos e com ação própria, para que eles pudessem reduzir o déficit que existe hoje de leito, que a gente está lá vendo. Um bilhão de reais de investimento em 4 anos em saneamento. Um bilhão de reais. Isso é saúde na veia. Nós tomamos a decisão de fazer esse montante de recursos nessa área. Também, Guarapari sempre reivindicou o investimento mais forte no turismo. E aí, na infraestrutura turística mesmo. E aí, aquilo que nós começamos a fazer, aqui no canal do Guarapari, mudará a chegada, a imagem de Guarapari. Obra licitada, obra iniciada, com a Praça Trajano, obra iniciada com sondagem, vale a sondagem, sexta-feira chega a primeira máquina, balsa, para fazer o estaqueamento do canal. Obra de 42 milhões de reais em Guarapari. Obra de 42 milhões de reais. Isso não é, não é, não é, não é, é obra contratada. Obra contratada e já iniciada. Daqui o que você convive a movimentação ali. Vamos fazer por etapas, para não atrapalhar o trabalho das escundas, que continuam funcionando. Mas, fazendo isso, também estamos revitalizando, de Setiba até a região dos Santos Neves. Revitalizando. A obra está tocando, não está? Está tocando, revitalizando. Teve aí um debate que fizemos com o sindicato, com alguns comerciantes. Estamos adequando o projeto, para resolver o problema dos comerciantes. Projeto, quando elaborado, não feito o debate. Então, agora, eu pedi que o DR fizesse o debate com vocês. Jetson esteve lá. Bom, até qual projeto a gente não atrapalha os comerciantes? Para que melhore, para que melhore a avenida, para que atrapalhe os comerciantes. Estamos fazendo a revitalização, de Meiaípe até Anchieta. Reavivitação da avenida, da rodovia, de Meiaípe até Anchieta. Estamos elaborando o edital. Na verdade, elaborando o termo de referência. Fica pronto esse mês. Que vai culminar no edital, para contratar o projeto da outra ponte de Guarapari. O plano de mobilidade que a gente fez aqui, apontou a localização da ponte. Então, agora, eu estou contratando o projeto. Eu faço esse projeto no ano que vem. E depois a gente faz a obra. Mas tem que fazer o projeto primeiro. Uma nova ponte aqui em Guarapari. Que também é uma demanda antiga da cidade. Polo empresarial. Polo empresarial. Assinamos o convênio com o município. Repassamos o recurso. Cinco milhões de reais. Jorge, nosso vice-presidente, já veio aqui e disse que a Câmara votará a mudança do orçamento, a abertura do crédito. Deve ser isso. Para que o município faça a aquisição do terreno. Então, a parte do Estado nós já fizemos. Agora é com o município. Câmara resolvendo. E o prefeito comprando e adquirindo a área para ser o polo empresarial. Nós precisamos atrair empresas para Guarapari. E atrair empresas, eu falei, incentivar as empresas. As daqui de Guarapari e outros que poderão vir. Para que Guarapari possa gerar emprego, renda. Mas para que Guarapari possa ter arrecadação maior. Porque a cidade de Guarapari, de fato, o município de Guarapari tem uma arrecadação pequena. Pequena é o desafio que tem.